Música Mano Isso é o território da casa Como disse o meu filho O Cristo Rei não inspirou as casas Eu tá frente do nosso batalhão Vamos lá Se nasiste cá, é pra não maiar Vamos só gritar Mãe em culo Se é futuro rap, se é branco preto Tamo juntos nessa Mãe em culo Nossa margem rica, povo muito quente Dada alegria Mãe em culo Se nasiste o quê? Se lhe tens no peito Grita bom É margem sul Margem sul É margem culo Margem culo É margem sul Margem sul É margem culo Margem culé, culé, culé Margem culé, culé, culé Margem culé, culé, culé Margem culé, culé Tudo na vida tem um sentido Estou na margem Sejam bem-vindos De Setúbal até pra Gal Cuiadipo é aqui a capital Tal capital queria esse talento Rimas são fortes Tipo vento Esquento Pimento Margem sul tem altos e baixos E também uma linha contínua Estamos tipo cardio drama Nossa pulsação tá muito acima Margem culé, culé, culé Margem 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 culé, culé Entrei, cheguei, fiquei, colhei Margem culé, unha, valei Se não fosse o futuro Como é que seria Agradeção a música Tira os noite e dia Canção nos unia Não falo do mira Somos um povo, uma só nação Orgulho nos mata Tamo a cantar o mesmo razão Esse seu é pra malta Podem trazer várias bandeiras Mas não esqueça a branca Temos todos os mesmos objetivos na vida A felicidade Mas o burro complica Mas o burro complica Mas o burro complica Mas o burro complica O galete Tete, 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 ya Se você se chica, é pa no Maia Vamos só gritar Margem culú Se é cultura, é Se é branco, é Tamo junto, chinesa Margem culú Nossa manja rica Com o futuro, quer Nada alegria Se você se torne, Se ele tem no peito Vida com respeito Margem culé, margem culé Margem culé, margem culé Margem culé, margem culé Margem culé, margem culé Margem culé Margem culé, margem culé Somos maioritários nesse mambo e os caçumres aqui batem bala Diversas opiniões mas a nossa frente ninguém fala São muitos anos nesse game, não adianta me ver com falha Luto pela minha margem na linha de frente da batalha O sessão vai pra toda minha gente, de cacilhas até ao coxete Nossa vida é só uma, esqueçam o passado e olhem pra frente Nunca fizeram o melhor, mas criticam porque eu sou diferente Enquanto tão atrasado, nós somos futuro no presente Compete, mano, não tenta, só fica cá quem aguenta Charaute, pô, mano, tenta, deflou na casa quem representa Vamos, vamos, estamos juntos nessa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Esse verão é nosso Esse verão é nosso Sem camisola, chupa gelado, bem relaxado Sem camisola, chupa gelado, bem relaxado Mantem free, mantem free Mantem free, mantem free Só campeão desse game, minha posição te garanto que é trinco Cada com as suas qualidades e na música é onde eu brinco Esse é só vacuiar à toa, por isso tem do Frederico Sei que uso palavras caras, mas nem por isso que eu sou rico Meu povo busca o espanto Cada crítica que me manda, podem crer que eu sempre me levanto Não gosto de que me enfoca Pois a coisa aprova de bala, disparo rimas que nem pipoca A minha staff, estamos a passar A nossa Estamos aí em trabalho Em trabalho, união para o povo Última reunião, estamos aí a entrar no mamos e o caraças Falar os mamos que faltam, acertar E o caraças, é assim Sem ajuda de nenhuma associação, sem ajuda de nada Eu vou self-made, minha cabeça, chupa gelado, bem relaxado So far Mantem free, mantem free, mantem free Mantem free, mantem free, mantem free Só campeão desse game, minha posição Amanhã um amo, não falho Uma shirt branca Mais um sorriso, não custa nada Se quer uns euritos, quer para comprar uns chumos, umas bifanas Tudo tranquilo Gente aí organizar, a fazer acontecer Sem ajuda de ninguém, self-made Vamos embora Digamos isso Seguem minha posição, te garanto que trinco Cada com as suas qualidades e na música é onde eu brinco Essa é só vacuiar à toa, por isso o dedo, Frederico Sei que uso palavras caras, mas nem por isso que eu sou rico Meu fogo, os causas espanto Cada crítica que meu irmão não pode... Estão a ver? Desculpa, vocês já estão sentados Vamos começar o campeão, cada vez Com o tempo eu me levanto Não gosto de que nem foca Os atleta aprova-te e palavras Esparo rimas que nem pipoca Sou um poderista muito quente E ponho metas, tá bem perdidas Capaz de fraquecer tua mente Não posso confundir umas ciadinas Você não é tipo um carteiro Por isso eu só trago novidade No maker eu sou o primeiro Abro alas para a celebridade Chegou o chefe de rimas Começou a pura tempestade Agora você se fizeste bem Três pessoas fizeram a sua trabaça Duas pessoas ficaram na porta E uma ficou lá no... Lá dentro? Lá no palco Agora imagina-se Se não houvesse aquelas pessoas a deambular aí dentro Ia sair mais confusões Já viste? E até porque a gente... Imagina-se a gente que ia dar um... Os quatro... Os quatro... A gente tem que... Pá... Geraldo Geraldo Tolerácia C Não sabe o que é filho? Enquanto não tem esse artista Não, mas isso está tranquilo Nem que fomos dois Mas veja... O que é que é que vai exaltar apoio? Eu ainda nem sei o que Já parei Ah, mas eu sei a turista Eu não sei o que é 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 Os artistas podem ir vestidos como quiserem Sim Sim Ok Ou será que são os artistas? Eu também não sei o que é Ouça uma cena 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 A gente sabe o que é acontecendo aqui para eles. O que é acontecendo aqui? Se eles virem andar para esperto aqui, nós é que mandamos essa brincaria. Quem está a tratar do mal? E, oh, eu dou outra cena. Outra cena. Pão com manteiga, pão sem manteiga. Outra cena. E vai... Não sei o que falha. Só o que vai fazer. Isso é mais profundidade, mas isso é mais profundo. Mas tem aqui sete pontos que a gente tem todo. E isso aqui, né? São muitos leitos, não é? Mas o brilho? Supostamente. Manteiga. 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 Estão comendo. Não é isso. Eu não estou comendo. Calma. Calma. O seu artista ver com uma pessoa, ou duas, no máximo duas... É uma cena. É uma cena. Se ver com a firma toda... Ei, ei. Encosta... Eu digo a tomar a pressão de tentar muitas pessoas é que participaram na produção. Mas não é que eu vou participar na pressão de as notícias. Mas não vou participar na pressão de as notícias. É que vou passar no início de distância. Até proteger os seus jogos, se o que vai acontecer no final. Tem que ter 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 que ter. Se for um ou dois, na minha opinião, agora depende de onde. Pense que o meu gado é para organizar chefe de segurança e chefe de artista. Ela não vai lhe andar. Com mim, se for uma ou duas pessoas, pode entrar. Uma pessoa. Então o que é que tem? Uma pessoa. Então porquê que eu estava a perguntar? Só uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Com mim, uma pessoa que pode entrar. Não, não. É só uma pessoa que vale. Bio 02. Eu não sei se é um artista. Um, não é uma senha. Um entra, um entra. Mas ela tem um piafante. Um piafante.